Olá malta, daqui o Daylight Void, a trazer luz ao vazio do teu dia. Antes de mais, antes do vídeo começar, quero que deixem um goste like, subscrevam aquelas cenas todas fixe e vamos entrar no vídeo. Olha, este, se quiser vir, vai, tu podes vir. Olha, olha, quem for apanhado, quem for apanhado, venho para aqui, para o meio. Olha, eu ainda estou a ver o Acromo a ser assaltado. Não, 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 os primeiros três a serem apanhados vão ficar a contar. Ok, olha, a Milu, o Milu nem tentou. Não, 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 mas esses dois não contaram quando estavam parados. Está aqui a Yuki, ok, acho que é isso. Este é bastante tu a contar. Se eu tivesse a tua altura, eu já sei, eu ia me esconder aqui. Tem mais alguém na biblioteca. Oh, Yuki, já vi os livros. Ah, ok. Não é que o meu fome bugou. Espera aí, porque é bem? Desabandine o chato para ir para o ciclo. Eu tenho que relembrar-me das personagens das outras pessoas. Pois é. A minha não é difícil, caralho. Oh pá, se não soubesse o nome, não conta. Não é fácil. Se dissésse o nome errado, a pessoa que foi dita... Não, não, não. Não, tens de estar a ver alguém. Se devise alguém. Não, não, basta ele saber que é alguém da guild. Basta ele saber que é alguém da guild. Não, mas devise alguém da nossa guild. E se dissésse o nome errado, vamos embora. Hum, ok. É impossível. É impossível. É impossível. Não, não, não. Basta... Não, não, não. Basta só saberes que é da guild. Basta só saberes que é da guild. Basta só saberes que é da guild. Que isso aí embaixo está cheio de gente. Esquece lá. Ainda por cima assim o HUD é quase impossível. Basta saberes que é da guild. Eu tenho certeza de que tu sabes onde é que eu estou. Mas... Se não é que ele vai viver aqui porque tu vai te seguir. Mas o quê? Darko, chegaste numa altura mesmo engraçada. Estamos jogados escondidos. Ah, é que isto está para ver tipo as pessoas todas. Qual é o tipo? É sem o HUD. É sem o HUD ligado. É sem o HUD ligado. Ah é então, vamos esconder aqui. Não, tu já foste visto. Eu tenho que estar a ficar porque eu quero lá saber. Não, não. Pronto, escondes-te na próxima. O problema agora é que os três primeiros que foram vistos vão ficar os três ao mesmo tempo a contar e a procurar. Agora uma pergunta é... Ah! Eu já sei onde é que está um. Eu posso ir para Portais? Podes, pode ir para qualquer sitio. Para Portais? Não, não. Esse training ground ninguém te apanha. Alô, estás bom? Sai daqui, Darko. O que passa? Olha, Darko. Estou aqui dois já. Nightmare. Eu estava a ficar, pá. O Darko veio para aqui. Algumas ideias. Oeste. O que é? Não se vê. Ai é sério? Como é que ele não achou o Acro? Eu estava a ficar, pá. O Meditate. O Acro é bem simples achar. O Acro é... Já parou demais. Eu vou lá ver o Tec. Eu vou lá ver o Tec. Ai, já o viou. O Acro está mesmo bem. O Acro está mesmo alto. Tá, meu Deus. Nem tu ouvias-me. Ele está mesmo bem. Ele é o único que não foi visto. É o mais alto. Ele está mesmo bem escondido. Daqui... Onde é que ele se enfiou? Onde é que ele está? Está sem fio? Onde é que ele está que eu vi? Aí eu vi. Depois é simples descobrir onde ele está. Está muito bem escondido. O que é que o veio há-tomo? Onde é que ele se enfiou? Não, é difícil. Eu estou com ele. O que? Se vocês ligarem o HUD descobrem logo? É. É que eu com o HUD ligado não vejo aí que está o problema. Davi, 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 Davi olha para mim, Davi olha para mim. Eu não sei o que tu estás. Olha para a tua direita. Ai meu Deus. Espera tu. Ai meu Deus. Eu não encontro. Fogo mano. Não encontras, se não tiveres que estar ligado nunca vais encontrar. Acro, tu és o Assassin's Creed mano, mistura-se no meio da crowd. Fogo. Lasta-te mais, caralho Davi. Mano, hide in plain sight. Fogo. Que? Sou eu? Faltou o Acro. Faltou o Acro. Faltou o Acro, vai Acro podes se render. A gente diz onde é que estás. É que é a químia. Ai peraí o Acro. Olha onde é que ele estava, olha onde é aqui. Me esqueceram. Quem sabe de mim agora? Sério. Sabe de ti? Sete. Ok, tu estás na mesma coisa que nós. Então sou eu. Eu também. As primeiras três pessoas a serem apanadas. E mais quem? O Dark na conta porque ele estava afk. Eu acho que não fui o primeiro. De certeza. Fui dos últimos a serem apanados. O Cake estava há pouco. Eu não apanhei o Cake. Ai, eu esqueci-me da skin do Cake. Eu nem me lembrei. Tens uma grande skin de camuflares, pá. Fogo, se não fosse logo. Bem, três lá para cima. Já estão dois. Eu não sei quem é. Eu sei que posso tocar de pele. Por isso... Sou eu. É esse. É ele escondido fora do jogo mesmo. Ninguém me vê. Uff. Acho que tenho um spot perfeito. Embora... Quanto está aí é esse tipo... Peraí, só tenho aqui dois? Então onde é que está o terceiro para plantar? Vamos só dois mesmo. Só dois? Ok. Rapaz, só uma coisa só. Eu acho que... Não, olha. Eu achei aí a Bunny. Olha aí a vaca. Vai entrar dois no Discord? Ok, só vai. Um, dois, três. Calma, ainda não. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Já estás a contar. Não sei onde é que eu me hei de esconder. Nove. Dez. Vamos já a caça. Bora. Entra. Não, eu estou para dar uma escondida. Calma lá. Se pudesse eu trocar hoje já de sítio. Vem logo para o sítio mais suspeito. Onde é que está o Acrox mesmo desta gente? Eu não desliguei o Hub. Eu desliguei o Hub. Olha, aqui está um Kaique. Kaique está aqui. Então, Kaique. Ele passou por mim e não viu. Passaram dois por mim não. Olha, está aqui outro. E acho que te viram. Oh Dark, olha para mim. Eu não estou aí, meu. Ah, não és tu. Então era uma escondida. Vocês passaram por mim e ignoraram-me. Não, eu acho que alguém disse que... Eu tirei duas partes da armadura que não se notam. Então, tira a armadura na bala. Afinal, queres ser desclassificado. Faz assim ignorar-me. Ah, está aqui. Falei com isto, puta. Deus te sei. O que? Não, eu tirei as botas e o peito e a ceia. Ah, não te... Não tiraste a cara. Eu tirei a minha capa e a minha capa é boa da grande. Ah, mas a cara não conta. A cara não é armadura. Espera, tu já achaste o Acro? Eu não o vejo, mano. Era para estar assim porque assim vocês não me identificaram. O que é que foi pintar um cabelo? O meu cabelo não corre, por isso. Já foste apanhado, Acro? Foda-te, mano. Não, peraí, peraí. Eu também estou a ver de Ninja, por acaso. Olha, quem está mais comparado? Ah, é por acaso. Fos, já vê se alguém se lembrou. Ah, Acro. Eu não sei se me foda. Ninguém se lembrou de estar aqui por fora. Não, não. Mano, o Acro deve estar no lugar mais alto. Se os chefes foram apanhados vão para o Ciclos. Mais troll de caraças. Espera aí. Ah, vamos, vamos. Eu estava no mercado. Posso continuar no mercado? Eu estou no mercado, caguem para isso. Eu estou no outro lado do lado do mercado. Ninguém... Como é que eu... Puto, olha. Estão duas armaduras de julgamento belatos à venda. Se eu tivesse dinheiro, estou brava. Tu sabes. Estás lá também. Estou. Já tinha visto isso hoje. Há uma que está tipo pintada de amarelo. Ah, já. Vamos ver. Ah, que raiva. Eu queria tanto essa armadura. É verdade. Quem foi destragar armadura com... Também não sei quem foi fazer essa jabardice toda. Vou ter que a cena. Quem a comprar vai ter... Não é que isso é difícil. Ah, mano. Nem encontraste ninguém. Olha o quimio. Acro. Já saiu agora? Então não encontraram o quimio ainda. Mano, era armadura mais caro. Escaço-me da quimio. O bandido. Acá toca. Estou esquecendo de subir. Mas aqui, Alexandre. Alexandre, curtiste? O quimio está aqui enfiado, mano. Ai. O quimio está aqui enfiado. O quimio está aqui enfiado. Curtiste trovo? Oh, mano. Olha. Ah, está na mão. Já a viste? Onde é que ele estava enfiado? Estava enfiado dentro de uma, mano. Olha. Eu vou fazer ver anime. Vamos jogar alguma coisa. Diga-me qualquer coisa. Vocês estão até já não só. Vocês desistem aqui. Não. Acro eu não diria nada. Olha. Um Nightmare sim. Um... Verdade. O era isso, Acro? Já estava cansado. Mano. Ele está aqui! Então, Acro. Então, mano. Então. Eu aqui. Pessoal pai, duas vezes atrás por aqui. Nenhum. Estás cagando-se para mim. Oh, Muno. É que tu és tipo ganda torre de 3 metros. Depois agachado mal se vê. Olha. Eu chego, olha. Sit. Já apanharam o queque? Já aposto. Já apanharam o queque? Já não, já. O que é que falta? Ninguém. Ninguém. Exato. Estou no último. Acho que não faltou ninguém. Ok. Então já está tudo, supostamente. Já está tudo, está tudo. A gente não tinha encontrado. Jesus. Eu estou confuso. O que? É que tipo com o meu tamanho eu tenho... Uma coisa. Nós temos raio. Também, também. Selecia para mim, também. Teo está tudo, supostamente. 入DoDoDoDoDoDo especially.